MÚSICA MÚSICA As vítimas do tráfico transatlântico e seus descendentes deram forma à economia do Brasil e deixaram uma importante contribuição na política, na espiritualidade, na arte, na cultura e nos esportes do país. A alma africana permeia a essência do Brasil contemporâneo. No século XVI, ocorreu uma das piores tragédias da humanidade, o comércio transatlântico de escravos. Horrível não somente por causa do seu aspecto abominoso, mas também em termos de magnitude, organização e negação da alma de suas vítimas. Milhares de homens, mulheres e crianças perderam suas vidas e passaram por um terrível sofrimento durante as viagens através do Atlântico até a chegada nas Américas e no Caribe. Ao todo, cerca de 10 milhões de pessoas foram raptadas da África durante toda a escravidão colonial. O professor Hélio Santos é presidente da Fundação para a Igualdade Racial. 40% dessas pessoas vieram para o Brasil. Essa cifra ultrapassa os 4 milhões de escravos. Quando chegavam a Salvador, na Bahia, eles eram conduzidos até o Pelourinho. Pelourinho é o lugar onde as pessoas eram vendidas e também eram torturadas. Comerciantes e fazendeiros faziam leilões públicos e os escravos indefesos eram entregues pelo maior lance. Muitos foram levados para trabalhar em condições extremas nas plantações de açúcar. Uma das matérias-primas que mudaram o comércio internacional durante a época colonial e impulsionaram a economia brasileira. O Brasil foi o último país nas Américas a abolir a escravidão em 1888. Mas para os afro-brasileiros, essa luta está longe de terminar. E aí, como diz assim, 20 anos para cá, aí veio uma dizendo que é herdeira, que era a filha de Ronaldo, de Cazuza, tirando, querendo para a gente sair daqui. Nessa terra, os ancestrais de Sandra de Santos trabalharam por muitas gerações. Os escravos que fugiam da opressão e violência se reuniam onde agora é o quilombo do Dandá. Uma vez livres, eles se chamavam de quilombolas, um termo que agora é usado para descrever pessoas descendentes de escravos. Vinha um trator para derrubar, né, aqui veio muita questão de conflito. Quando a gente plantava que chegava lá no outro dia, havia tudo destruído. Recordando a dureza que os seus antepassados sofreram durante a escravidão, Sandra sabia que tinha que lutar, ou ela e sua comunidade perderiam tudo. E aí foi no momento que eu parti, né, me se tornei uma líder, chega de sofrimento, abaixa meus bisavôs, meus avós, agora meus pais. Eu não vou querer isso, né, futuramente. Em 2003, Sandra viu falar de uma nova lei do governo que poderia salvar Dandá. E foi até o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para obter mais informações. Richard Torciano é diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA. Um ato do governo que aponta a possibilidade efetiva de resgatar esses territórios e devolver essas terras a essas comunidades quilombolas. E a garantir e fazer efetivamente a justiça àqueles que historicamente foram injustiçados e excluídos na história do país. Mesmo com essa lei, nada aconteceu durante anos. Até que em 2009, a esperança foi renovada quando o presidente Lula deu um passo corajoso. O presidente Lula, aqui nesse estado, na Bahia, na Praça Castro Alves, assina 30 decretos que declaram de interesse social, os primeiros 30 territórios quilombolas, para que a gente tenha condições de desapropriar e devolver essas terras a essas comunidades. Duzentos descendentes de escravos vivem hoje em Dandá. Enquanto esperam por uma solução para o litígio, eles continuam trabalhando e mantendo a cultura e tradições que receberam de seus pais. Reconhecendo sua contribuição histórica e promovendo a proteção dos seus direitos humanos, as Nações Unidas proclamaram a Década Internacional de Afrodescendentes, que teve início em janeiro de 2015. O programa defende os temas reconhecimento, justiça e desenvolvimento. De acordo com o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Zaid Haidt al-Russein, espera-se que esta década traga um fim à discriminação contra descendentes do povo africano. Para Sandra e sua comunidade, a justiça caminha lentamente. O processo para receber o título de posse de terra é extremamente lento. Somente alguns quilombolas tiveram sucesso. No entanto, para Sandra e sua comunidade, o sucesso pode estar bem próximo. O título, totalmente, a gente está na mão, mas está na finalização da titulação. Agora nós estamos aguardando um prazo, um prazo do Poder Judiciário, para poder conceder os títulos a essa comunidade. Essa reportagem foi produzida por Mary Ferreira para as Nações Unidas.